Choca, choca, por que está tão triste? Você tem apenas seis anos e apesar disso você senta aí todos os dias para se lamentar. O que é que te preocupa? Doutor Monge, conta a história do menino Johnny. Na torre de lá, o bravo. Uma cadeira, uma esquina, um canto da parede Johnny tem pouca idade, um alerta vermelho Pai presente até seis vezes, depois lhe faltou Mas sua mãe como o Dandara lhe transborda amor É o fio, a energia, o seu ponto de vida Sua conselheira, sua proteção, família Vários campos, seu quintal, Calvário, sua casa Ouve o funk que acende o seu balão, faz um passinho e dança Ali eu vejo um rapazinho de 16 anos de idade, pega a moto e leva a carga da comunidade Com muita velocidade, ele fura o fluxo, entrega a encomenda em condomínio de luxo Moleque de 26, pensa que vai faturar, mas em breve o Onzo vai conseguir lhe fisgar Arrancar em sua moto, sabe como dar perdida de boate, atrás de luz, faça o corre de bandido Tá esperto com a P2, os capitães do mato Olho gordo não tem vista com seu guia no encalço Desafia o perigo, vende o chá que alivia A polícia pisa, lei lucra com a carga adquirida Prende a sua droga e vende para facção rival Espanca os menor e mago é cagonta a arma e tal Mas no fundo lá não entra sequer uma agulha Ratos de tesouraria, nossa saga continua Virou dono da favela e tem muito feguês Médico, dentista, promotor, ele é cortês, advogado, químico Dono de farmácia, professores, delegados, chefes de polícia, proteção do estado Ele se sente um cara intocável, mas seu fim é inevitável Como escadinha, meio que Luiz Cobar A profissão de traficante é escapara de matar O seu bebê não é seu, ele se arrependeu Ouviu o DR, monge, a mensagem entendeu Um rap lindo chamado Muitos Ueltos Leu sobre Racionais, Panteras, Negra e o Movimento Negro Sentou com sua mãe, ouviu sobre seu pai Líder comunitário, assassinado por policiais Johnny foi pra faculdade, é um grande ativista Da cultura funk, ama a favela e a família Chaka, se você se iluminar com esta verdade, certamente você em sua condição mortal Se transformará no homem, mais próximo de ser um deus Muitos Ueltos